Olá família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós, nos abençoando e nos levando de todo o mal. No vídeo de hoje meus amigos, eu vim mostrar para vocês essa princesa linda aqui, que eu venho sempre mostrando a vocês o quanto ela tem crescido, o quanto vem florescendo, cada dia mais linda, crescendo muito, ficando gigante mesmo. Olha o tamanho desta orquídea, essa orquídea é uma orquídea de endobre de fal, ela é maravilhosa. Olhem as grossuras dos brotos dessa orquídea, olha isso aqui, parece uma cana, olha aí ó, e o tamanho que é os brotos dessa orquídea, gigante, ela cresce cada dia mais, olha isso aqui ó, os brotos vai nascendo e ficando enormes. Muitos amigos têm me perguntado se tem um tempo que a gente deve parar de colocar o adubo nas orquídeas. Bem, essa daqui eu parei, porque ela está crescendo demais, brotando muitas hastes. Vou mostrar para vocês quantas hastes essa orquídea brotou do tempo que eu mostrei a última haste a vocês para agora. Mas antes eu quero mostrar as raízes dela, mostrar a vocês como está linda. Ela está linda de raízes, olha isso aqui ó. Olha isso aqui, que coisa mais linda que está colado no paletis. As raízes estão dessa corzinha porque eu não reguei ela hoje. Choveu ontem à noite e o dia foi nublado, então eu não reguei ela. Olha o tamanho desses brotos antigos, foi de quando eu comprei ela, né, o tamanho pequenininho, ó, a diferença, né, de quando já começou a crescer ela já estando nas minhas mãos. Esses brotos aqui, foi antes de eu colocar o adubo que eu faço e coloco nas minhas orquídeas. Para quem não conhece o adubo, desejar conhecer, o link vai ficar aí acima, tá certo? É só clicar no card que o vídeo do adubo vai abrir. Lá eu ensino a fazer passo a passo, então quem desejar conhecer é só ir lá. Também vou deixar o link do vídeo do adubo abaixo aqui desse vídeo. É só clicar no link, tá certo? Aqui abaixo, que o vídeo do adubo vai aparecer, tá bom? Então, tanto no finalzinho desse vídeo, o card vai ficar, só clicar no card que o vídeo vai abrir, como vai ficar também no link aqui abaixo, tá certo? Depois que eu comecei a colocar o adubo nela, o resultado foram esses, brotos enormes. Cada um vai nascendo maior que o outro. Parece uma cebola isso aqui, ó, lindo demais. Raízes perfeitas, maravilhosas. Colado em todo o canto aqui, ó. Num paletes. E o resultado, esse aqui. Eu tô subindo aqui na escada devagarinho, tá? Pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Essa arte aqui, foi a última que eu mostrei pra vocês. Eu não tô lembrada qual foi o dia. Eu vou deixar na tela do vídeo aí. Mas, quando eu for enviar o vídeo, eu vou colocar a data que eu fiz o vídeo mostrando quando deu essa arte. Eu mostrei pra vocês essa arte aqui com flor. Eu até comentei, né, que eu fiz uma proteçãozinha aqui, ó, pra as lagartixas não comer as flores da arte. E, realmente, eu dei um jeitinho que as lagartixas não comeram. Então, eu tive que abrir aqui, ó, cortei aqui um buraquinho pra arte sair, porque ficou enorme a arte. Mas, eu consegui ter a floração dessa arte aqui todinha. Só que, de seguida, começou a vir mais arte. E, olha isso aqui, gente, ó. Veio essa daqui. Eu não pude gravar pra vocês, mostrar pra vocês, por causa da saúde. Que não deu pra mim gravar pra vocês. Mas, olha isso aqui. Enorme a arte. Eu tive que cortar o sombrito. Olha aqui, ó. Depois, surgiu mais esta arte aqui. Olha isso aqui, ó. Ainda tá com bastante flor. Mas, aí, a lagartixa, ó, não perdoa. Come tudo. Olha aí, ó. Vendo? Ainda tem botões para abrir, ó. Olha lá. Aí, depois, mais arte. Olha aqui, ó. Essa enorme. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa arte aqui foi a massa e cresceu. Então, eu tive que fazer outro buraco aqui. Eu tive que cortar o sombrito. Olha aí. A altura que tá esta arte. Olha aí. Depois das três, mais esta aqui, ó. Olha como é que tá essa daqui. Olha aí. Linda, né? Muito linda a cor dessa orquídea. Eu amo a cor dessa orquídea. Mas, olha aqui, ó. Lagartixa, não perdoa, viu, gente? Não perdoa. Outra arte. Depois dessas quatro hastes, né? Aqui. Mais outra haste. Aqui. Então, eu tive que, ó. Fazer outro buraco. Porque ela tá indo pra lá, ó. Subindo. Passou o sombrito. Então, ó. Teve que cortar. Que é pra não quebrar a haste. Então, ó. Ao todos, né? Dentro de alguns meses só. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis hastes. Numa orquídea só. Então, eu tive que parar de colocar o adubo por causa disso. Não porque ela tá crescendo demais. E sim porque tá vindo muita haste. E muitas hastes, bastante flores, desgasta a orquídea. Eu preciso que venha broto. Então, como ela está crescendo muito e tá vindo muitas flores, né? Muitas hastes. Eu decidi parar o adubo. Vou parar um pouco. Dois, três meses o adubo. E daí eu começo a colocar de novo. Porque eu quero que venha brotos, cakes. Por enquanto, eu dei uma paradazinha com o adubo nela. Não vou colocar. Daqui a uns dois meses é que eu volto a colocar o adubo nela de novo. Ah, muitos podem dizer assim. Paro da floração e continuo os outros. Não. Eu vou parar tudo. Eu gosto de analisar em geral. Parar tudo e eu ver aí como é que ela vai ficar daqui por diante. Então, para aqueles que me perguntaram qual a hora melhor de parar o adubo nas nossas orquídeas. Para mim, tá certo, gente? Isso é para mim, tá? Cada um faz da maneira que gosta. Para mim, essa está sendo a melhor hora de eu parar o adubo nessa orquídea. Ela está crescendo muito. Está viçosa. Está bem. Graças a Deus. E está vindo muitas hastes. Com muitas flores. Então, eu vou dar uma paradazinha. Porque eu estou vendo que ela está bem. Mas eu preciso que venha cakes e broto. Então, eu vou dar uma paradazinha. Daqui uns dois, três meses, eu continuo de novo. Mas, gente, eu estou avisando que isso é meu jeito de cuidar das orquídeas, tá certo? Não estou mandando ninguém fazer. Faça isso do jeito que eu estou fazendo, não. Porque me perguntaram e eu estou respondendo. Para mim, essa vai ser a melhor hora de eu parar o adubo nas orquídeas, tá certo? Então, eu não vou parar de colocar o adubo em todas as minhas orquídeas, não. É só nessa daqui, porque eu estou vendo que ela está muito bem de broto, folhagem, flores, né? Artes, flores, maravilhosa. Mas eu preciso que venha brotos, tá? Que venha cakes, filhotes. E aí, no futuro, mais hastes e mais flores, tá certo? Eu já fiz experiência com orquídeas que ficavam vindo artes e mais artes. Uma atrás da outra, com bastante flores. A orquídea começou a ficar murcha, desidratada. Então, eu cortei as artes para ela voltar ao normal e ela voltou. E depois eu vou fazer até um vídeo mostrando para vocês. Eu vou falar em Nopes, que estava desidratando, né? Estava com as folhas amarelando. E hoje, por eu ter cortado as hastes dela, né? Para ela ficar bem, graças a Deus, ela está lindíssima. E eu vou mostrar para vocês depois, em outro vídeo, tá certo? Para vocês verem como as hastes, assim, uma atrás da outra, muita haste, muitas flores na orquídea, tira a força realmente da orquídea, tá bom, gente? Então, meus amigos queridos, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vai ser meu jeito agora, tá? De cuidar das minhas orquídeas, a hora certa de parar o adubo nela. E o antes e o depois, dependendo do tanto que eu vou parar de colocar o adubo, depois continuar. Porque eu sou assim, eu gosto de analisar minhas orquídeas todos os dias. Porque com ela eu aprendo muito, tá bom, meus amigos? Então, espero que vocês todos tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe, não esqueça de dar o joinha. Quero agradecer de coração a todos meus amigos que me acompanham, que estão chegando agora. Fiquem com Deus, obrigado por tudo, e até o próximo vídeo, se Deus permitir.